Como plantar cebola? Essa cebola aqui eu peguei tudo da geladeira Todas brotadas já A cebola nasce bem fácil Se escondei a leite Tava-se em pôr O tubo da colors Tava-se em pôr Eu tenho uma coisa Que é a peça Eu tenho uma coisa Aqui é o broto dela Vai sair as folhas aqui E aqui é essa isso que vai sair E aqui é o broto dela Já vou aproveitar e limpar um pouco a horta e tirar os capim É sempre bom deixar a horta limpa Sem capim Que os capim tiram todos os nutrientes da planta Depois de ter feito isso Jogo um pouco de água E sempre tem que regar Para a planta ficar bem nutrida E é bom plantar num lugar que bata só Porque só na sombra não Só não pega Só na sombra não fica bom Tem que bater sombra só Olha como esse broto aqui está bem grande Estava tudo dentro da geladeira Ela já está prontinha para plantar Como plantar cebola É isso aí galera Se gostou do vídeo Deixa o like E se inscreve no canal Valeu galera E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal